Ae galera, tamo de volta, abastecemos aqui no posto ali, no Silvanópolis E agora nós vamos tirar pra frente galera Ainda tem 120km pra nós É rodada, agora vou botar pra andar mesmo Aí tardezinha, tá frio o tempo Tá bom de andar Vamos botar pra andar Pois é galera, tamo voltando ali do DF Já tamo mais ou menos na metade da viagem Já quase na metade da viagem De volta pra casa Passamos ali uns 10 dias ali Fui na casa do meu amigo passarinho Lá não tem pareia Lá é gente do passarinho Em junho ele vem A barraquinha E eu vou levar ele lá no Levar ele no Monte Castelo Lá no banho lá Pra ele ver o que é coisa boa lá Num dia de domingo Vamos passar o dia lá Eu acho que essa localidade que nós passamos aqui É Silvanópolis É a última localidade Aí a outra é o Porto Nacional 60km pro Porto Nacional E mais 60 papalmas E mais 60cm do que é isso E mais 60cm do que é isso Vamos botar pra chegar lá Vamos botar, vamos botar A soja predomina nos campos A soja é o ouro verde É o ouro verde, galera A soja é o ouro verde E agora, galera, vai começar a buraqueira Eita Aqui quando eu vim Em março Abril, sei lá, em junho Tem uma buraqueira muito grande ali Saindo do porto Por rumo de carro, do porto nacional Por rumo de carro, era buraco Tá dando uma chuvinha lá Uma chuvinha bem legal Chega a estar branco Não sei como é que tá Essa buraqueira ali, se já ajeitaram Se tiver remendo ou remendada Tá bom demais Tá bom demais Nós vamos já botar pra chegar lá, galera Já tá de tardezinha já A iluminação já tá pouca Pro vídeo Abastecemos de novo A moto já vinha quase na reserva ali Eu me esqueci de botar a gasolina lá na Santa Rosa Aí 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 eu não sabia a distância aqui Pro Silvanópolis Mas não era longe não Logo eu cheguei Não chegou nem pegar a reserva Galera Eu quero agradecer muito aí Vocês que Que tão me ajudando aí Nessa viagem aí Na gasolina da moto Porque Combustível tá caro demais Vocês Tão me ajudando aí Eu agradeço muito a vocês Que Deus abençoe vocês todos Agradeço de coração mesmo Meu maiaiá aqui Do jeito que vai Vai ficar do jeito que a gente Não pode mais nem viajar mais E é uma moto dessa Que o consumo dela é pouco ainda Uma moto é Mas só que ela Em alta velocidade Ela bebe bem Toda ela Né Todo motor Andando em alta Rodando em alta Ele bebe Aí é isso aí Com a ajuda de vocês A gente Conseguiu fazer essa viagem aqui Quero agradecer a todos vocês De coração mesmo Vamos botar pra chegar ali No porto nacional Galera Eu quero chegar em Palmas Hoje ainda Pois é galera Valeu aí Forte abraço aí Pra todo mundo aí Eu vou desligar um pouquinho aqui Valeu Eu vou desligar um pouquinho aqui Eu vou desligar um pouquinho aqui Eu vou desligar um pouquinho aqui No porto final